Grande Páscoa é celebrada na gratuidade A Mãe Terra recebe seu corpo, o céu recebe sua vida Pedro, ó Pedro, testemunha fiel Pedro, ó Pedro, testemunha fiel Grande Páscoa é celebrada na gratuidade A Mãe Terra recebe seu corpo, o céu recebe sua vida Pedro, ó Pedro, testemunha fiel Pedro, ó Pedro, testemunha fiel